Leva eu e joga eu nos pés da mulher que amou Ela é tudo em minha vida que o seu nome chamo Faz pra mim, só me dizem o que puder Não aguento a saudade dessa mulher Ela está em meu coração, dentro do peito E não consigo tirar, se não tem jeito Essa paixão faz em mim um desconcerto É a mulher que não consigo ver defeito Leva eu e joga eu nos pés da mulher que amou Ela é tudo em minha vida que o seu nome chamo Faz pra mim, só me dizem o que puder Não aguento a saudade dessa mulher Como posso esquecer seu beijo gostoso Estou pedindo pra ela e o mundo socorro Uma chance e começar tudo de novo Volte amor, volte pra mim, senão eu morro Leva eu e joga eu nos pés da mulher que amou Ela é tudo em minha vida que o seu nome chamo Faz pra mim, só me dizem o que puder Não aguento a saudade dessa mulher Não aguento a saudade dessa mulher